Se você me aceitar Prometo que vou te amar Cuidar de você como ninguém cuidou Vou te dar o meu amor Se você me aceitar Logo vai perceber Que eu mudei muito por você E da vida de solteiro não quero saber Vai dar certinho Vai dar certinho Pra ficar junto com você Apaguei os contatinhos Vai dar certinho Vai dar certinho Eu larguei tudo pra viver Tendo o seu ladinho Roberto Lemes A princesinha do piseiro Se você me aceitar Prometo que vou te amar Cuidar de você como ninguém cuidou Vou te dar o meu amor Se você me aceitar Logo vai perceber Que eu mudei por você E da vida de solteiro não quero saber Vai dar certinho Vai dar certinho Pra ficar junto com você Apaguei os contatinhos Vai dar certinho Vai dar certinho Vai dar certinho Eu larguei tudo pra viver Bem do seu ladinho Chama 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 Tchau, tchau.